Nos dias 4 e 11 de novembro acontece aqui em Maceió um evento gratuito que promete elevar seu potencial criativo e inovador. Serão palestras, treinamentos, minicursos e oficinas que tem como foco estimular a atuação profissional dos participantes. E o melhor, para participar é preciso levar três itens de higiene pessoal no dia do evento. Vamos saber então os detalhes com Ivan Lemos que vai trazer essas informações para a gente. Vamos ver. O evento começa no dia 4 e vai até o dia 11 de novembro no shopping aqui em Cruz das Almas. O principal objetivo é estimular a criatividade e a inovação nas pessoas quando se trata principalmente do empreendedorismo. Eu vou conversar com a Margíria Mércia que é uma das autoras desse projeto e vai trazer mais informações para a gente. Margíria, principalmente estimular essa criatividade porque empreendedorismo hoje é criatividade. Cada vez mais o empreendedorismo é criatividade. Na realidade o empreendedorismo sempre exigiu criatividade, mas agora a gente também compete com a máquina. A gente já não tem só aquela competição com o outro ser humano. Então assim, o que a gente se difere muito é na criatividade. A máquina também está criando, mas ela não cria sentimento. Esse sentimento é nosso e é a partir daí que a gente tem a criatividade. A pessoa já nasce criativa, ao longo do tempo a gente vai perdendo essa habilidade, porque vai escondendo ela, vai travando, mas ela existe ainda dentro da gente. Então o objetivo da gente é destravar isso e destravar para o mundo do empreendedorismo. E como vai acontecer aqui esse evento? São várias oficinas. São várias oficinas. Essa é a nossa segunda edição. A gente teve a edição do ano passado, tem a edição desse ano. A gente está com o apoio federal, o apoio federal através do BNB, através do SEBRAE. Tem outras empresas também parceiras aqui no local que permitem com que a gente faça esse evento gratuito. O que a gente pede é que as pessoas tragam três itens de higiene pessoal para a gente entregar para o Banho Solidário, que essa é uma ação social que a N3 sempre faz. Como faz para se inscrever? É no Doite, está na bio do Instagram da N3. É só entrar lá e se inscrever. E assim, é limitado, né? A gente tem um número limitado de pessoas que podem atender. Vão ser em dois sábados. E depois a gente vai continuar aqui na frente da N3. A gente vai ter uma exposição do material que foi produzido aqui durante a oficina. E você citou aí que também tem uma parte solidária nessas instituições. Sim, sempre que a gente faz alguma coisa que é gratuita, a gente vê essa questão solidária. E normalmente a gente adotou o Banho Solidário, que a gente acha muito importante, que é o morador de rua que não tem onde tomar banho. E esse pessoal dessa ONG passa com o carro, com o chuveiro, com tudo. E faz a troca de roupa, dá o banho e dá aquela levantada na autoestima, né? E faz a troca de roupa.